Eu não deveria estar tomando café antes de gravar, porque meu dente vai ficar todo amarelo. Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, e como sempre, tem um romance chegando na Netflix. Vocês devem estar saturados, a Netflix está saturada, mas eu e muitos de vocês adoram assistir, e é por isso que eu estou aqui para a gente conversar sobre Amor em Verona, o novo filme do Mark Steven Johnson, que tem no seu currículo alguns filmes bem interessantes, inclusive na plataforma da Netflix, e aqui ele consegue entregar uma química, um casal bem engraçadinho para a gente acompanhar nessa história. Eu vou te falar um pouco mais aqui nesse vídeo, então vem comigo. Julia é uma professora de Minneapolis, que dá aula para o terceiro ano, e é apaixonada pela peça Romeo e Julieta. Seu sonho sempre foi viajar para Verona, para conhecer a famosa sacada, o lugar que deu inspiração para Shakespeare escrever essa obra. Mas como uma romântica e uma mulher muito planejada, com as coisinhas muito em ordem, o planner dela está ali em dia, ela acaba fazendo todo o roteiro da viagem com o seu namorado, o Brandon. Só que é claro, nada vai dar certo. O Brandon dá um pé na bunda dela antes da viagem. A opção é ficar e se afogar na tristeza na sua cidade, ou aproveitar a viagem que já está paga. Claro que a Julie fez o óbvio, viajar para o tão esperado sonho dela, que é conhecer Verona, e deixar ali esse rompimento de lado um pouco, já que o Brandon pede um tempo da relação de quatro anos. E como o destino a gente não sabe, ele acaba destruindo os planos que a Julie fez durante essa viagem, deixando tudo mais complicado até a chegada na cidade. E quando ela chega no lugar perfeito que ela alugou, de frente para a sacada turística da Julieta, já tinha alguém lá no seu apartamento. Sim, houve um, digamos, um erro na reserva, e o dono, o proprietário, reservou para os dois ao mesmo tempo, para a mesma semana. Aí começa a nossa briga de casal entre a Julie e o Charles, que é um britânico todo, né, sisudo, assim, e com aquele ar, aquele cinismo, aquele humor britânico que a gente sabe, e eles vão ter que tentar conviver ou entrar em uma guerra. Vai ter os dois. É isso, a gente acompanha essa semana dos dois se descobrindo apaixonados, né? E esse é o grande dilema. Eles se darem conta que estão ali vivendo aquele amor. Percebem que todos os clichês de comédia e romântica estão aqui são todas aquelas que funciona. O Mark, ele conseguiu costurar isso, fazer com que a gente tivesse um casal cão e gato, que brigasse o tempo todo. A Julie não quer dividir o apartamento com o desconhecido, e o Charles vai todo ano para a Verona, para aquele mesmo apartamento, por conta do negócio, né, por conta do trabalho dele. Ele, que se diz nem tão romântico assim, sempre escolhe ficar na vila romântica em Verona. Charles, Charles. Você deve conhecer o Charles, que é feito pelo Tom Romper, de Umbrella Academy, a série. Ele é enorme, daquele jeito meio bobão, chicletão, funciona muito bem para o papel. Ele traz todo o seu ar britânico para dar esse estilo para o personagem. E ele vai ter esse embate com a Julie, que é feita pela Kate Grum, que está linda, maravilhosa. Os dois têm uma química muito boa. Eu gosto deles junto em cena, combina, queria ter visto mais. Mas é isso aí. O filme a gente acompanha apenas essa semana, dos dois juntos. E como que eles vão se relacionar. Não vai existir tanto drama. Tem mais essa parte no meio, que é eles se bicando o tempo todo. Mas o real sentido do filme, o real obstáculo, é eles perceberem que estão se gostando no final do filme. Para mim está tudo bem. É claro, tem algumas coisas que não dão muito certo, principalmente, ali a gente tem um elemento dos gatos em Verona, na vila. Tem muitos gatos. Eles brincam que os gatos lá são adorados igual as vacas em Delhi. E, tipo, tem muitos gatos. E é claro que o Charles vai ser alérgico a gato. Então, uma das brincadeiras, uma das situações ali que eles vão fazer, vai envolver os gatos. Só que o CGI deste mundo de gato é horrível. Horrível. Não tem condições. Não aparece um gato decente. E, para a narrativa, para a história das brincadeirinhas, não precisava ser os gatos. Entende? Tu podia colocar um outro elemento, um amendoim, que ele fosse alérgico, e ela pudesse fazer alguma coisa com aquilo. Mas os gatos, eles distoam da beleza que algumas partes do filme mostra. Ele é muito restrito ao cenário do apartamento, né? Mas tem algumas tomadas, tem alguns passeios que eles fazem que são muito bonitos e fazem com que a gente entre nesse clima de romance que é bem gostoso. coisa que talvez Amor e Gelato não conseguiu. Aqui, com talvez as mesmas dificuldades, logo depois da pandemia, nesse processo pós-quarentena que o filme foi gravado, eles conseguiram fazer com que a gente se identificasse em um ponto turístico que é muito visitado. Tem momentos em que a gente percebe que tem muita gente ali e isso faz com que a gente tome verdade pelo que estão contando, né? É um ponto extremamente turístico. A gente já viu vários filmes falando sobre Verona, sobre as secretárias da Julieta, né? Que fazem as cartas, que escrevem as cartas para as pessoas que escrevem para a Julieta em Verona. E isso dá o sentido de estar num lugar em que todo mundo quer estar, todo mundo quer viver aquele momento, estar naquele ambiente que remete a uma história trágica de amor. Muito trágica. Muito. Eu não entendo. Mas eles conseguiram condensar isso em cenas bonitas. E as cenas dos gatos, eles tiram totalmente isso, sabe? Não tem muita função narrativa. Tu poderia ter optado por outra coisa. Mas ele quis brincar com isso, então ele usou. Talvez te deixe um pouco desconfortável ver tanto gato em CG daquela maneira. Mas agora, com um pouquinho de spoiler, a gente tem a situação do Brandon, que é o namorado da Julie, que pede o tempo e é claro que ele vai atrás dela. E ele é lindo, gente. Ele é mais bonito que o ator que faz o Charles, né? Mas ali vai ter essa situação, vai ter uma situação também envolvendo o passado do Charles. mas nada disso, sabe? Tem um grande peso. Até porque a gente percebe que ele não é tão mau caráter, o Brandon, né? Apesar dele ter tratado um pouco a Julie com indiferença, a gente vê que tem muita questão ali familiar, dele querer agradar a família dele. O relacionamento com a Julie era uma coisa que a família gostava muito. Mas tu percebe que ele já não gostava mais dela e não sabia como terminar. e tava fazendo isso por obrigação. Então, tu tem ali alguns elementos que mostram que a Julie tava tão querendo viver um amor, viver aquela viagem com alguém que ela gostasse, que ela acabou ficando meio cega com o que tava acontecendo em volta, já que seu melhor amigo meio já tinha apostado que o cara ia terminar com ela logo. Entende? Vai ter esse empecilho que é, digamos, o amor. O que que tu espera do outro? O que que o outro representa pra ti? Essa troca na relação. E é isso que a gente vê se construindo com a Julie e o Charles, que é muito bonito em ver em uma comédia romântica. Ela não tem problema com o seu corpo, ela não tem problema com a sua família, ela não tem problema com o seu trabalho, ela ama o seu trabalho, sabe? Ela só quer viver um amor e isso era a busca dela. E no final das contas, ela viu que ela queria viver aquele momento em Verona. E isso, essa leveza, fez com que no final das contas, ela encontrasse alguém no final daquela história. E é divertido tu ver isso, porque muitas comédias românticas, a gente vê muitos problemas com a protagonista, problema com a família, problema com N coisas, com um cara que é muito escroto. O Charles é, foi muito escroto com ela em algum momento, a gente dá a entender isso, mas a gente percebe que também não foi só isso, ela estava nessa cegueira de romance. Então, isso me deixa muito feliz, não tem aquela coisa de briga entre mulheres, disputa, é realmente a busca pelo amor e é tão bonito. Eu gostei muito, aconselho que vocês assistam esse filme que está disponível na Netflix e me contem aqui o que vocês acharam, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque sempre tem dicas de romance.